Música Tu me pediste apenas só para dançar Não foi para estar no meio da pista a conversar Pelos vistos dá para ver que dançar Não é o que queres, tu intenção é para querer Se não queres que eu te abandone No meio da pista faz-me um favor A cara forte para de falar Vamos só dançar Só dançar O meu tempo está ali no par De certeza está a observar Confusão vamos evitar Confusão vamos evitar Easy boy Take easy boy Easy boy Take me easy boy If you wanna dance Let's go dance This is your chance Don't waste your time If you wanna toss You better stop now I don't wanna know No, no If you wanna dance Let's go dance This is your chance Don't waste your time If you wanna toss You better stop now I don't wanna know I don't wanna know No, no, no Se não queres que eu te abandone No meio da pista faz-me um favor A cara forte para de falar Vamos só dançar Só dançar O meu tempo está ali no par De certeza está a observar Confusão vamos evitar Confusão vamos evitar Easy boy Take me easy boy Easy boy Take me easy boy Easy boy Easy boy Easy boy Easy boy Easy boy Easy boy